Na aula de hoje, nós vamos aprender a classificar os carbonos e as cadeias carbônicas. Em uma molécula orgânica, um átomo de carbono é classificado de acordo com o número de átomos de carbono com que faz ligação. Existem, portanto, quatro tipos de classificação para o átomo de carbono. O carbono primário, o carbono secundário, o carbono terciário e o carbono quaternário. Um átomo de carbono primário deve estar ligado a apenas um ou a nenhum outro átomo de carbono. Observe os seguintes exemplos. No primeiro exemplo, temos cinco carbonos primários destacados pela cor azul. Observe que cada um destes carbonos está ligado a apenas um único átomo de carbono, sendo as demais ligações realizadas com átomos de hidrogênio. Observe que o carbono 1 está ligado a apenas um átomo de carbono, no caso, o carbono 2, e, portanto, o carbono 1 é classificado como sendo um carbono primário. No segundo exemplo, temos a molécula de cloroforga. Observe que o carbono nessa molécula não faz ligação com nenhum outro átomo de carbono, sendo assim, ele é classificado como um átomo de carbono primário. Um átomo de carbono secundário deve estar ligado a dois outros átomos de carbono. No nosso exemplo, temos um único átomo de carbono secundário. No caso, o carbono 3 destacado pela cor amarela. Observe que o carbono 3 está ligado a dois outros átomos de carbono, os carbonos 2 e 4, e, por esse motivo, ele é classificado como um carbono secundário. De maneira análoga, temos que um carbono terciário consiste em um carbono ligado a três átomos de carbono e um carbono quaternário consiste em um carbono ligado a quatro átomos de carbono. No nosso exemplo, temos um carbono terciário destacado pela cor rosa e um carbono quaternário destacado pela cor verde. Agora que já sabemos classificar os átomos de carbono, vamos aprender a classificar uma cadeia carbônica. Quando vamos classificar uma cadeia carbônica, devemos analisar o fechamento da cadeia, a disposição dos átomos, os tipos de ligações, a natureza dos átomos e a presença ou não de um núcleo benzênico. A análise do fechamento da cadeia serve para definirmos se a cadeia é aberta ou acíclica ou se é uma cadeia fechada. Quando a cadeia forma um ciclo, dizemos que a cadeia é fechada ou cíclica. Já no caso de uma cadeia que não apresenta nenhum tipo de ciclo, dizemos que a cadeia é aberta ou acíclica. Quanto à disposição dos átomos, temos as cadeias normais e as cadeias ramificadas. No caso das cadeias normais, há apenas duas extremidades na cadeia carbônica, só ocorrendo, portanto, carbonos primários e secundários. Já no caso das cadeias ramificadas, existem mais de duas extremidades na cadeia carbônica e, além dos carbonos primários e secundários, devemos encontrar também carbonos terciários ou quaternários ou ambos. Quanto aos tipos de ligações, temos as cadeias saturadas e as cadeias insaturadas. No caso das cadeias saturadas, só existem ligações simples entre carbonos. Observe que temos alguns exemplos de moléculas que apresentam insaturação e, mesmo assim, são classificadas como moléculas de cadeia saturada. Isso ocorre, pois as insaturações não estão entre dois átomos de carbono. No caso das cadeias insaturadas, há ligações múltiplas ou insaturações entre átomos de carbono. Quanto à natureza dos átomos, temos as cadeias homogêneas e as cadeias heterogêneas. No caso das cadeias homogêneas, só existem átomos de carbono e hidrogênio na cadeia carbônica. Já no caso das cadeias heterogêneas, há ocorrência de átomos diferentes de carbono e hidrogênio entre átomos de carbono. Esses átomos são denominados de heteroátomos. Observe que temos exemplos de moléculas que contêm em sua estrutura átomos diferentes de carbono e hidrogênio e, mesmo assim, suas cadeias são classificadas como sendo homogêneas. Isso ocorre, pois nos exemplos apresentados, os átomos de oxigênio não estão entre átomos de carbono e dizemos que eles estão fora da cadeia. Os compostos com cadeias fechadas podem ser classificados em dois grandes grupos. Os compostos que apresentam cadeias cíclicas não-aromáticas ou alicíclicas e os compostos que apresentam cadeias cíclicas aromáticas. Os compostos aromáticos são compostos cíclicos que contêm uma nuvem eletrônica que se desloca por todos os átomos da cadeia, no que é conhecido como ressonância, fenômeno responsável pela estabilidade destes compostos. O composto aromático mais simples e o mais conhecido é o benzeno. O benzeno apresenta uma cadeia fechada de seis carbonos com seis elétrons pi que se deslocam em sua cadeia, de forma que todas as ligações apresentam um caráter intermediário entre uma ligação simples e uma ligação dupla. O anel benzênico é comumente representado com um círculo dentro da cadeia de seis carbonos, sendo que o círculo representa os seis elétrons pi deslocalizados. Os compostos aromáticos podem ser divididos em compostos aromáticos mononucleados quando contêm um único anel benzênico e polinucleados quando contêm vários anéis benzênicos, sendo que os compostos aromáticos polinucleados podem ser isolados quando os anéis não possuem átomos de carbono em comum ou condensados quando os anéis possuem átomos de carbono em comum. É importante ressaltarmos aqui que os compostos não aromáticos de cadeias abertas ou fechadas são também classificados como alifáticos. Agora, vamos realizar alguns exemplos para deixar esses conceitos mais claros. Classifique a cadeia carbônica das moléculas abaixo. Em A, nós temos uma cadeia aberta, normal, já que temos apenas carbonos primários e secundários. E apesar de apresentar um átomo de oxigênio, esse oxigênio não está entre átomos de carbono e, portanto, não é um heteroátomo. E essa cadeia é, então, homogênea. Como há ligações duplas entre carbonos, essa cadeia é também uma cadeia insaturada. Em B, temos também uma cadeia aberta, normal, pois há apenas átomos de carbono primários e secundários. E, neste caso, temos uma cadeia heterogênea, pois um dos oxigênios é um heteroátomo, já que ele está entre dois átomos de carbono. E a cadeia é também saturada, pois não há ligações duplas ou triplas entre carbonos. Podemos classificar também os dois compostos do exemplo como alifáticos, já que não são compostos aromáticos. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram e Facebook. Então é isso e até mais!